E aí eu decidi que eu vou trollar o Brenner, falando que o canal dele foi hackeado. Galera, mandei assim, ó, tenta entrar no seu canal aí, aqui tá dando senha incorreta. Gente, juro, eu imagino o desespero que ele tá lá, porque tipo, de lá ele não pode fazer nada. Por isso que eu decidi fazer essa trollagem de lá, porque senão aqui ele ia ver o mexer no computador dele às vezes. Ele falou, faz alguma coisa, amor, por favor. Fala, galera! Eu não sou Brenner Mariana e tô começando mais um vídeo aqui no canal. Gente, meu rosto aqui tá vermelho, porque eu tava com a mão apoiada assim, e aí marcou, né? A barulhada de moto e trem, sabe? Trem não passa aqui, né? Antes da gente começar, deixa muito like, se inscreve aí no canal e ativa o sininho de notificação pra você não ficar por fora de nenhum vídeo. Galera, é o seguinte, vocês sabem que quando eu invado aqui é pra fazer alguma trollagem com o Brenner, né? E a trollagem de hoje é muito legal. Hoje que é um dia que ele não tem casa, essa trollagem tinha que ser feita nesse dia. Por quê, Natália? Simplesmente porque ele não vai ter tempo de ver. Ele só vai ter tempo de se desesperar, entendeu? Ó, só uma pausinha aqui, que é o seguinte. Vocês tão vendo essas baguncinhas aqui? Estranho tudo pra cima porque eu tava limpando a casa. Aí cês não reparam não, hein? E, gente, é o seguinte. Hoje o Brenner tá lá na casa de gravação do Enaldinho. E aí eu decidi que eu vou trollar o Brenner falando que o canal dele foi rateado. Sim, gente, eu vou fazer essa maldade. Porque, de verdade, eu acho que se fosse eu, eu ia ficar... Juro, eu ia chorar tanto, eu ia ficar tão desesperada. E aí eu vou fazer isso, entendeu? Qual que vocês acham que vai ser a reação dele? Eu não sei se ele vai querer vir pra cá correndo. Claramente, se ele tiver vindo pra cá, eu vou falar com ele que é trollagem e tal. Porque senão vai atrapalhar o dia de gravação do pessoal lá também. E eu quero muito ver qual vai ser a reação deles. Só que é o seguinte. Eu não tenho dois celulares aqui. Então eu vou ter que gravar a tela, entendeu? E vai passar aí pra vocês tudo que ele responder. Áudio que ele mandar, eu vou tentar colocar aqui em... Oxi. Oi, gente, eu tô ficando doida ou vocês ouviram os passos também? Eu não sei se eu tô ficando doida, não. Ainda bem que a porta tá trancada. Do nada. E eu sou muito aleatória. Quem assiste as minhas redes sabem, do nada eu faço essas coisas assim. Enfim, vamos voltar aqui pro vídeo. Vou tentar colocar os áudios dele aqui na tela. Eu vou arrumar uma forma da gente fazer essa trollagem bem legal. Talvez... Já sei. Vou colocar no WhatsApp aqui no computador dele. Coitado. Vou usar o próprio computador dele pra fazer uma trollagem com ele. Deixa eu ligar aqui. Ai, meu Deus, tá ligando. E aí, galera, vocês vão acompanhar tudo comigo. Como que ele ficaria se o canal dele fosse hackeado, entendeu? Eu acho que ele ficaria desesperado. Eu vou falar, assim, que foi hackeado e que eu tô tentando entrar e não tá entrando de jeito nenhum. Eu acho que ele vai se desesperar real. Eu vou ver até que se eu troco a senha do canal dele. Porque aí, automaticamente, quando você troca a senha, sai de todos os dispositivos, entendeu? Vou fazer as coisinhas aqui e eu já volto com vocês. Galera, seguinte. Tô aqui já. Vou mandar... Tô mandando várias mensagens. Ó, isso aqui, gente, é demais, tá? Que ele tava falando que a barba dele tava ardendo. É... Aí eu mandei assim, oi... Esses dois aqui agora. Vou ficar mandando várias mensagens, assim, até ele ver. Eu não sei se ele tá em gravação agora, tá? Porque, pelo que postaram nos stories, parece que eles estavam gravando. Então, eu não sei se ele vai me responder agora, agora, agora. Vou mandar assim sobre o seu canal. As mensagens estão chegando, entendeu? Vou continuar mandando aqui, ó. Oi! Tá digitando! Oi, pode falar. Galera, mandei assim, ó. Tenta entrar no seu canal aí. Aqui tá dando senha incorreta. Ó, eu mandei pra ele e falou, como assim? Por quê? Vou mandar, acho que trocaram. Mandar assim. Ele falou que lá também, gente. Por que que ele falou que lá também? Porque eu troquei a senha. Olha só, o que tá acontecendo? Tá falando sério. Meu Deus, pera. Tenta de novo. Vou mandar, tô tentando. Mandei pra ele que eu tô tentando. Caraca, não tô acreditando. Acho que agora eu vou mandar assim. Acho que hackearam. Vamos ver o que que ele tá falando. Galera, ele tá desesperado. Como fizeram isso? Liga pra polícia, rápido. Aí eu mandei. Acho que hackearam. Não adianta ele. Como? Vou mandar, tô falando sério. Caraca, eu tenho todos os tipos de segurança na conta. É verificada. Eu vou mandar assim, tô tentando. Caraca. Gente, juro, eu imagino o desespero que ele tá lá. Porque, tipo, de lá ele não pode fazer nada. Por isso que eu decidi fazer essa trollagem de lá. Porque senão o que ele ia ver eu mexer no computador dele às vezes. Ia ser mais fácil pra ele conseguir tomar alguma providência, entendeu? Ele falou, faz alguma coisa, amor. Por favor. Mandei assim, ó. Eu já tentei de tudo. Vou falar assim, nem no e-mail. Nem no e-mail. Tá entrando. Ele falou, vou falar com a moça do YouTube aqui. Acho que eu vou ter que desmentir, gente. Eu vou falar assim, calma. Mandei aqui, ó. Calma. Galera, eu acho que eu vou ter que desmentir. Porque ele tá falando que vai ligar pra ela, entendeu? Será que tem como mandar áudio aqui? Eu acho que tem como mandar áudio. É só eu colocar esse microfone aqui. Eu acho que tem como. Vamos tentar. Eu vou falar que é trollagem. Amor. É trollagem. Acho que não deu certo. Galera, vou ter que digitar. Pera aí. Galera, mandei. Ele tá falando que vai ligar pra ela, entendeu? Vou falar assim, eu que mudei. Você tá falando sério? Sim. Estou falando sério. Vou mandar assim, ó. Trollagem pro seu canal. Não faz isso, mano. Já tinha até falado pro Arnaldo aqui. Meu Deus, deixei várias pessoas preocupadas, né? Pra vocês verem que as minhas trollagens são épicas. De verdade, é isso aí, ó. Eu não trolo sobre ele. Eu trolo todo mundo. Ele falou assim, a gente já tava entrando em contato com a moça do YouTube. Com todo mundo. Vou mandar assim, ó. Cá, 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 cá. Véi, ele tá muito triste. Vou mandar. Manda um salve pra galera. Ele mandou o quê? É pro meu canal ainda. Eu sempre caio nessas coisas. Tenho que ficar mais esperto. Realmente, isso é um ponto. Porque assim, ele já sabe que as minhas trollagens são muito boas. Mas, gente, dessa vez eu juro que eu peguei ele muito desprevenido, entendeu? E ele mandou um salve pra vocês, olha aí. Cês não têm noção do tanto que eu peguei ele desprevenido dessa vez. Ele não tá aqui, gente, em casa. Isso dificulta muito. Ele vê as coisas, entendeu? E eu ainda não ajudando. Porque assim, se qualquer coisa que acontece, ele tem, como ele disse, a moça do YouTube. Tem várias pessoas que dão suporte. E a conta é verificada. Enfim, tem várias coisas, né? E eu consigo ajudar ele daqui. Só que dessa vez eu não quis ajudar não. Eu fiz foi trollar ele mesmo, entendeu, gente? Ó, esse vídeo aqui saiu um pouquinho atrasado. Porque o Brenner demorou pra me responder, entendeu? Eu demorei pra conseguir ele abrir meu WhatsApp no computador. Fazer as coisas tudo que tinha que fazer pra trollagem dar certo, entendeu? Então, gente, deixa muito like. Se inscreve aí no canal. Se inscreve lá no meu canal também. Porque isso aqui lá no meu canal é quase todo dia, tá? Várias trollagens super legais que eu faço com ele. Que eu faço com os novos integrantes. Enfim. Vai lá pra vocês darem uma olhadinha. Então é isso, gente. Deixa muito like. Se inscreve no canal. Se você gostou. E se você gostou e quer mais trollagens como essa aqui no canal. É só você comentar aqui embaixo, tá bom? Um beijo, tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho